E aí galera do canal ADS Informatic Games, tudo bem com vocês? Vamos jogar aqui hoje na Gameplay Retro um joguinho muito legal, o Road Rash. Road Rash é uma franquia de um jogo lançado inicialmente para Mega Drive e depois portado para muitos outros consoles, inclusive o console que nós estamos jogando hoje, 3DO. Quem conhece o console 3DO? O console 3DO é um dos primeiros jogos de CD que foram lançados e ele tem a versão de 3DO para ele, essa versão bem legal aqui, nós vamos jogar ela aqui para vocês. Road Rash, versão para 3DO ainda. Vamos jogar aqui, este game aqui que é um game muito top. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber os novos conteúdos, curtir e compartilhar nossos vídeos a nós. Então galera, esse jogo aqui é um jogo de corrida em cima de motocicleta, onde você vai tirando a racha em ruas e rodovias. E o objetivo é ganhar a corrida e destruir seus meninos aí na porrada no meio da corrida. E aí você vai comprando sua moto, vai subindo de level. Estamos aqui no primeiro level, né? Mas eu não estou jogando valendo dinheiro, estou só aqui demonstrando esse game aqui para vocês, a versão de 3DO. Acho que muitos aí vão conhecer a versão de Mega Drive, que é a versão mais conhecida, né? Porque ele foi lançado inicialmente para o Mega Drive. Mas é um joguinho bem top aí de corrida. Quem quiser jogar, tem versão dele para PC. Tem este Road Rash aqui para Playstation 1 também. Mas para quem nunca ouviu falar, 3DO era um console da Panasonic, de mídia CD, lançado mais ou menos em 1991, por aí. Que era inovação, né? Quando eu tive o meu 3DO, era uma coisa de louca. Não tinha nem Playstation, tinha de um monte no Brasil, mas 3DO eu quase ninguém conhecia aqui no Brasil, né? Porque era um videogame de difícil acesso. Mas eu consegui ter ele, eu troquei um Super Nintendo que eu tinha com vários cartuchos e um 3DO com um CD. Aí depois, já sabe, que eu correria para achar CD barato, né? Com o tempo eu consegui achar os piratas, assim, era vendido na banquinha do Camelot, mas era original. Os caras buscavam os CD gravados lá, no Paraguai, eu sei lá. Era caro o CD. Aí eu fui fazendo a minha poleframe de 3DO. Gostei muito de ter esse console. Quem quiser revivê-lo aí é só baixar o emulador 4DO aí no seu PC. Baixar algum ISO, nossa, capote. Baixar algum ISO aí de algum game e jogar ele. Ele não teve muitos jogos, assim, mas ele teve alguns jogos bons. Foi o primeiro Need for Speed, que teve, foi para esse console aqui. Teve Super Street Fighter 2. Tem um joguinho muito top que chama Capitão com azar também. E esses jogos aí a gente vai mostrar aí futuramente para vocês. E para vocês aí, galera, que não conhece o nosso canal aí, dá uma visitada lá no nosso canal. A DS Informatica Games. É um canal de gameplay retrô e vídeo shorts do BMX. Nós temos lá as trickszinhas do BMX. Os vídeo shorts lá. Para quem puxou as minhas nobrinhas de esporte radical. Basicamente o rolê de BMX, que é o rolê da galera daqui do Goiânia. O meu rolêzinho andando lá. Levei um capote aqui. Bora pegar a motota aqui. Nossa, eu estou em sétimo. Para eu me passar essa pista, eu tenho que ficar pelo menos em terceiro. Mas essa gameplayzinha aqui é só para mostrar para vocês um pouquinho desse joguinho aqui, galera. O Road Rash. Basicamente eu vou só essa corridinha aqui que eu vou mostrar para vocês. E é isso aí. Aí galera, eu cheguei em sétimo, né? Provavelmente eu não vou ganhar nada. Mas o objetivo era só mostrar esse videogame. 3DO. E o Road Rash. Um joguinho top aí de 3DO para vocês aí. Aí esse foi um dos primeiros videogames que colocaram vídeo. Para mostrar a abertura do game e tal. Usaram vídeos, né? Então é isso aí, galera. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber os novos conteúdos, curtir e compartilhar nossos vídeos. É nóis!